O pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. É hora de recomeçar. A Unesc está com matrículas abertas para os cursos de graduação com início neste semestre. Tudo na Unesc foi pensado para o estudante viver o melhor da experiência acadêmica. Um lindo campus amplo e arejado, salas adaptadas com tecnologia inovadora e toda a universidade, alinhada com os melhores protocolos de biossegurança. Nossa universidade também investiu em alta tecnologia, com novos formatos e flexibilidade no modelo pedagógico. O estudante tem a possibilidade de assistir a aula no conforto da sua casa, mas com a interatividade do presencial. A Unesc também está com propostas acessíveis e flexíveis para você realizar o sonho de estudar em uma grande universidade. A hora é agora. Matricule-se já. Faça a diferença e venha para a Unesc. Formação que o mercado de trabalho reconhece. Conheça os cursos e as propostas. Ligue 9 9915 0433. Unesc. A nossa universidade. Olá, boa noite. Boa noite a todas as senhoras. Boa noite a todos os senhores que nos acompanham, mesmo à distância. Boa noite especial a vocês que também nos acompanham pela Unesc TV. Em plena pandemia e no ano em que completa 52 anos de ciência e consciência a serviço da vida, a Unesc, a nossa universidade, dá início à cerimônia especial virtual que marca a celebração dos 50 anos do curso de ciências biológicas. Já estão aqui, nos acompanhando, no espaço de honra, a magnífica reitora da Unesc, professora doutora Luciane Bisonini Sereta. Boa noite, magnífica. Boa noite, Laênio. Boa noite a todos os que nos acompanham neste ato, os que nos assistem. Temos aí hoje a comemoração dos 50 anos do nosso curso de ciências biológicas, que muito nos encanta e nos emociona. Tenhamos aí uma linda cerimônia. Obrigado, magnífica. Ele é nosso vice-reitor, está em sala de aula virtual com os seus alunos no curso de Direito. Boa noite, vice-reitor. Professor doutor Daniel Ribeiro Previ. Obrigado, professor doutor Daniel Ribeiro Previ. Obrigado, professor doutor Daniel Ribeiro Previ. Boa noite, boa noite, magnífica reitora, professora Luciane. Boa noite a todos aqueles que nos encontram aqui nesse espaço de honra. E, principalmente, um cumprimento muito especial a todos os estudantes, a todos os professores, a todos os egressos do nosso curso de ciências biológicas. Com grande satisfação, eu não poderia deixar de poder participar desse momento, pelo menos, e o professor Laíno já me auxiliou nesse sentido, já justificando. Eu, infelizmente, não vou poder continuar, né, que eu estou em aula com uma turma aqui do curso de Direito, mas gostaria de deixar os meus sinceros cumprimentos e abraços e, principalmente, parabenizá-los por essa grande conquista, por esse curso que molda, que constrói, que forma e, principalmente, transforma os futuros profissionais da área de ciências biológicas, tanto da área do bacharelado, quanto da área da licenciatura, né, vem transformando a nossa região, vem transformando o nosso país. Parabéns, muito obrigado, façam, né, vamos fazer, mesmo que remotamente, uma grande cerimônia e celebremos com grande festividade essa conquista. Parabéns ao Nesc, parabéns ao curso, parabéns, em seu nome, coordenador, professor Jair Zocchi, e a todos os professores, alunos e egressos. Muito obrigado, professor Laíno. Obrigado, professor Daniel. Também nos acompanha, neste espaço, o coordenador do curso de Ciências Biológicas da Unesc, professor doutor Jair José Zocchi. Boa noite, professor Jair. Boa noite, Laíno. Boa noite, magnífica reitora. Boa noite a todos que estão neste espaço de homem e aos que nos acompanham pela TV Unesc. Também está conosco o coordenador adjunto do curso de Ciências Biológicas, professor doutor Rafael Martins. Oi, professor Rafael, boa noite. Microfone. Boa noite, Laíno. Boa noite, magnífica reitora. Parabenizando todos os biólogos, pois hoje é o dia do biólogo. E também gostaria de deixar aqui o nosso boa noite a todos que nos acompanham pela TV Unesc. Ela está conosco, a presidente da comissão organizadora da comemoração dos 50 anos do curso de Ciências Biológicas, a professora mestre Mainara Figueiredo Cascais, que está também em sala de aula, mas aqui se faz representar por enquanto. Ela voltará em seguida, será representada pelo professor doutor Rafael Martins, que já nos cumprimentou. Vamos cumprimentar a presidente do Centro Acadêmico de Ciências Biológicas, Chico Mendes, a acadêmica Bruna Martins dos Passos. Oi, Bruna. Boa noite. Oi, Laíno. Boa noite. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a nossa reitora. Eu queria agradecer hoje de estar aqui nesse dia tão especial para o nosso curso. Temos também presente a vice-presidente do Centro Acadêmico, a Eduarda Fraga Olivo. Oi, Eduarda. Boa noite. Boa noite, Laíno. Boa noite a todos que puderam estar aqui com a gente. Eu fico muito feliz de poder apresentar o nosso curso nessa data tão importante, que são os 50 anos. E um bom webinar a todos e feliz dia dos biólogos. Temos a alegria de apresentar também a representante dos alunos da primeira turma do curso de Ciências Biológicas da FUCRI-UNESC, a professora doutora Vanilde Cittadini Zanetti. Boa noite, professora Vanilde. Boa noite, Laíno. Boa noite a nossa reitora. Boa noite a todos que estão nessa sala virtual nos prestigiando. E principalmente a todos os biólogos aqui da Egressos da UNESC e os que estão atuando nossos acadêmicos. Obrigado, professora Vanilde. Também nos dá o prazer da presença, como coordenador homenageado, o primeiro coordenador do curso de Ciências Biológicas da FUCRI-UNESC. Professor doutor Alfredo José da Veiga Neto. Professor Alfredo, boa noite. Boa noite, Laíno. Obrigado por esse convite. Boa noite, boa noite a professora Luciene, a magnífica reitora e a todos os colegas e as colegas que estão nos acompanhando nessa reunião. Demais professores, professoras, acadêmicas, acadêmicos e convidados que fazem parte da história cinquentenária do curso de Ciências Biológicas da FUCRI-UNESC, que sintam-se abraçados e acolhidos neste momento especial de comemoração. E agora, senhoras e senhores, vamos passar as falas alusivas a este momento celebratório dos cinquenta anos do curso de Ciências Biológicas da UNESC. Vamos começar ouvindo o presidente da comissão das atividades comemorativas dos cinquenta anos do curso, o professor doutor Rafael Martins. Bom, primeiramente, novamente, boa noite a todos, né, nossa magnífica reitora, cumprimentando elas, então, estendo o cumprimento a todos os presentes e a todos que nos assistem, né, pela TV UNESC. Representa aqui, então, a professora Mainara, né, que foi quem conduziu brilhantemente todos os trabalhos organizando esse evento. E esse momento, assim, ele é, digamos assim, até emocionante, porque hoje, por exemplo, para mim, que entrei nesse curso em 1998, né, quando ele voltou a ser o curso de Ciências Biológicas, né, sou um egresso no curso, retornei como professor e hoje me tornei coordenado, estou coordenador, né, então, isso me torna, esse momento, ele acaba sendo até emocionante e vendo essas pessoas que acabam, né, essas pessoas que deram início, né, lá em 1960, na década de 70, esse curso que se tornou até o que perdura até hoje, né, é algo que dá muita satisfação de a gente trabalhar na UNESC, né, então, quando eu era aluno, assim, eu tinha um desejo de, não, eu quero estudar, eu quero sair, eu quero me especializar para voltar a trabalhar na UNESC. E quis Deus que tudo se realizasse dessa forma, né, e cá estou eu, né, seguindo e continuando até hoje, com essa, com essa incumbência de estar trabalhando no lugar que eu gosto, né, então, nada mais satisfatório do que fazer aquilo que a gente gosta no lugar que a gente gosta, né, então, eu acho que comemorar os 50 anos de um curso que a gente carrega, né, que a gente defende, né, eu acho que é uma coisa muito, muito, muito boa. Então, em nome da professora Mainara, né, que é a presidente dessa comissão organizadora, eu desejo a todos um grande, né, evento, eu sei que vão vir muitas histórias, né, durante esses próximos, não sei quanto tempo, né, mas durante esses próximos horas, né, eu desejo muito sucesso e espero ouvir grandes histórias também dessas pessoas que passaram pelo curso, né, então, é uma boa, um bom evento para todos nós. Obrigado, professor Rafael. Quem nos fala agora, em nome de todas as acadêmicas e acadêmicos do curso de Ciências Biológicas, é a presidente do Centro Acadêmico, Chico Mendes, a Bruna Martins dos Passos. Oi, Laênio, novamente, boa noite. Eu gostaria de iniciar a minha fala cumprimentando a nossa magnífica reitora, professora doutora Luciane Vizor Linsereita, estendendo meus cumprimentos aos demais presentes e aos presentes pela UNESP TV. Dirijo a minha fala especialmente a todos os docentes e alunos presentes hoje, e queria dizer que o Centro Acadêmico existe por vocês. Hoje, o dia é dedicado a todos nós, seja do campo, da sala de aula ou do laboratório, e que juntos construímos essa profissão tão importante, que luta pela ciência e zela pela natureza, e assim exploram todos os mínimos detalhes dessa vida. A ciência só é possível porque nos fazemos presentes biólogos. Continua minha fala com um texto de um autor desconhecido que nos relembra que não somos donos da natureza, somos parte integrante e dependentes do seu equilíbrio. E finalizando, eu gostaria de parabenizar todos os biólogos formados e aos que hão de ser. Obrigado, Bruna. Momento de emoção agora, senhoras e senhores, quando vamos ouvir o primeiro coordenador do curso de ciências biológicas da FUCRE-UNESC, professor doutor Alfredo José da Veiga Neto. Boa noite novamente, Laílio. Meu boa noite muito especial da professora Luciane, magnífica reitora, e cumprimentando, eu considero que estou cumprimentando todos os colegas e todas as colegas que estão aqui presentes e que vão, em breve, espero acompanhar a gravação desse nosso encontro. Eu levei um susto, levei um susto, há uns dias atrás, quando o professor Altarírio Furlaneto, meu primeiro bolsista, nesse curso de ciências biológicas, em 1971, no segundo ano de funcionamento do curso, quando ele me ligou para que eu fizesse um contato, se eu estava de acordo, uma pergunta, obviamente, super bem aceita, em participar, de acordo em participar, desse evento, em que eu combinaria, então, com o colega Jairo Zófio, quem eu não conhecia, e que entrou em seguida em contato comigo. Enfim, e estamos hoje aqui. Eu levei um susto, porque eu confesso que eu não me dei conta que fazia, havia 50 anos já passados, desde que começou a funcionar, no Colégio Madre Teresa Michel, o que se chamava, na época, o básico. Há dois semestres, em 1970, e eu dei algumas aulas para essas, eram duas turmas, cada turma tinha mais de 50 alunos, e eram tempos muito heróicos. Aliás, essa minha fala vai girar muito em torno de um certo heroísmo, havia, principalmente, nem tanto de minha parte, mas, principalmente, por alunos que se sentiam muito envolvidos na construção de uma proposta de um curso superior na região. Especialmente, em Criciúma, a Fouca tinha sido fundada dois anos antes, ou três anos antes, ainda pelo prefeito, então, Rui Ilse, e, depois, também por isso, também por ter sido fundada pelo prefeito Rui Ilse, que eu nem conhecia direito, nunca conheci bem, mas, também por isso, ela passou a ser, digamos assim, muito atacada por outras hostes políticas, algo que eu não conhecia e algo que me levou a lutas, no final de tudo, eu acho que gloriosas, não a mim, simplesmente, mas um grupo de pessoas que resistia dentro da, então, Fundação Universitária de Criciúma, depois Fundação Educacional de Criciúma, e criando a FACIEC. Isso, já estamos, então, no início do ano de 1970. Um pouco antes disso, eu já participei de um curso pré-vestibular promovido pela própria, pela própria FUCRE, e a Faculdade de Ciência e Educação, então, com quatro cursos, iniciou em março de 70, e lá no Mato de Tereza e Michel. No ano seguinte, passamos para a Sática, a Escola da Sática, General Oswaldo Pinto da Veiga, e muitos achavam que eu estava lá porque eu era filho ou parente desse General Oswaldo Pinto da Veiga, porque eu não tenho até hoje nem ideia de quem foi, porque meu sobrenome era Veiga, então, para ver que ia ser um pistolão. Eu tinha, então, vinte e poucos anos. E ali nós começamos já, então, já funcionando no segundo ano, 1971, e aí funcionando a todo vapor como curso de Ciências Biológicas. Na Sática, numa salinha, a coordenação toda, era numa salinha, no porão, que era um depósito, e eu e o professor Otanino Flaneto passamos uns três dias no iniciozinho do mês de janeiro, arrumando aquela sala, e fizemos ali o nosso QG e usamos outras salas para salas de aula. Foi um tempo muito difícil, extremamente difícil, até porque havia uma resistência. Eu me sinto hoje muito à vontade de falar nisso, uma resistência por parte de alguns políticos da região, outros não, e eu descobri na época que aqueles que nos apoiavam até nos causavam algum mal, porque aqueles que nos atacavam viam em nós, nós, que estávamos tocando aquele projeto, várias pessoas, é um projeto da faculdade, da Facietre, e eu coordenando já o curso de Ciências Biológicas, viam como uma promoção política, coisa que eu nunca tive e não tenho até hoje. Mas, enfim, foram anos muito difíceis, a Prefeitura era, nos tratava com bastante ou desdém, ou com contrariedade e assim nós fomos, acho que isso foi muito bom. Aliás, foi muito bom mesmo, porque eu aprendi para mim e aprendemos nós que estávamos lá naquela época e nesse momento aqui acompanhando está a professora Vanil de Cittadinho da NET, que na época era só Vanil de Cittadinho e também ombriou conosco nesses anos iniciais. Eu registro o meu primeiro bolsista, que eu consegui uma bolsa de estudos para ele, que ele não precisava pagar sua mensalidade e era meio salário mínimo do Conselho Nacional de Pesquisa, na época Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq, hoje Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que foi o Altanir Furaneta, que foi um excelente colaborador e ao mesmo tempo se tornou meu amigo até hoje, a quem eu agradeço muito essa amizade que fizemos. Bem, então, assim começou o curso. Eu disse para vocês que eu não queria assim, passar uma imagem muito de sacrifício e tal, mas eu tenho que registrar coisas que hoje eu comentava ao meio-dia, na hora do almoço com a minha mulher, eu comentava com ela que na época a gente não achava tanto sacrifício e não era estranho. Nós tínhamos as aulas práticas, por exemplo, de Biologia, eu já estou falando, então, em 1971, 72, 73, a primeira turma se formou em 73. As aulas práticas eram o sábado. de manhã duas turmas, das 8h às 10h e outras às 10h ao meio-dia e de tarde da 1h30 ou 2h às 4h e depois das 4h às 6h. 25 alunos nessa primeira turma, 25 sim, distribuídos em 4 turmas porque nós tínhamos um microscópio e duas lupas estereoscópicas. Eu tinha levado de Porto Alegre emprestado, que estavam tombados do patrimônio, depois eu devolvi, três ou quatro anos depois, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dentro de um convênio que na época nós assinamos. Já foi um problema assinar esse convênio porque não tinha sido assinado o convênio com a Federal de Santa Catarina. Então, como que um gaúcho ia levar isso aí vai ficar sob a influência dos gaúchos e não dos catarinenses? Coisas assim, essas tendências xenófobas que na época eram muito fortes. Eu acho que vale a pena para dar um clima, uma ideia do clima da época, principalmente para o pessoal mais novo, pessoal ligado ao centro acadêmico, que na época não podia se chamar centro acadêmico, se chamava diretório acadêmico, porque centro acadêmico era do tempo anterior ao golpe militar, que na época se chamava Revolução, e hoje se chama golpe militar de 64, para vocês terem uma ideia do clima, nesse primeiro ano, na verdade o segundo ano, porque o primeiro ano era básico, quando começaram as aulas práticas em 71, nós começamos a fazer também excursões, duas por ano, a primeira fizemos a torres, depois em seguida fizemos a imbituba para exame em loco, para trabalho de campo, que se chama, tecnicamente. era muito interessante, era muito desafiador, e havia um espírito de corpo muito denso, muito forte, entre os alunos e entre os professores e professores, alunos e alunas. Tal sucesso, tal movimentação que a gente fazia, eu fui um dia chamado na Delegacia Regional de Polícia, que era aqui, em Criciúma, representante do DOPS, e o então delegado, puxa memória eu tenho muito clara, não vou declinar aqui o nome dele, se alguém precisar eu posso dizer. Ele me chamou e me perguntou por que eu usava barba. Naquela época a barba era preta, era muito preta, certamente a voz de sirena. Era muito preta. Por que eu usava barba? E eu disse que eu usava barba porque era mais prático, porque eu tenho que fazer todos os dias, tal. e a minha barba era muito cerrada e ele então me deu 48 horas para eu raspar a barba. Isso é uma coisa que deve, principalmente para as alunas que estão escutando aqui e para esse pessoal mais jovem e talvez vários professores e professores, soem muito estranho. Eu fui para casa e falei com um vizinho meu que na época tinha sido recém-caçado ex-deputado Manoel Dias, voltei para ele, ele era do, na época era do PMDB, se chamava, e era visto como um cara de esquerda. Uma coisa que certamente ele nunca foi, porque quem sabe o que é esquerda sabe que o Baneca, o advogado Manoel Dias, de esquerda que não era. Mas ele não era bem quisto. e ele disse, não, tirei respondes, mas também se não me chamar de novo, continua barbudo. E eu continuei barbudo até hoje. A barba branqueou e eu não precisei cortar a barba por ordem daquele delegado regional. Mas fiquei muito assustado, eu passei vários dias assustado. E assim nós fomos levando o nosso ambiente e houve um momento que não dava para continuar mais na Sátia. havia mesmo uma resistência por parte de um então diretor da Sátia que via em nós um corpo estranho, principalmente aulas à noite, era muito complicado. E conseguimos, então, por um movimento não da faculdade, não do departamento, mas um movimento da FUCRE mesmo, da fundação, que já era a Fundação Educacional, conseguiu a Fundação Educacional comprar aqueles 13 hectares iniciais onde está hoje o Campos, cinco dos quais foram depois cedidos para o governo do Estado contra o meu voto, contra o meu voto, mas por uma jogada política para amainar as fúrias de uma direita ultraconservadora de Criciúma, nós cedemos cinco, foi feito um documento e a FUCRE ficou com oito hectares que é o Campos que temos hoje. e então começou toda uma campanha para construir o Campos. Foram construídos inicialmente seis blocos, cada bloco tem 17 metros por 17 metros. Eu tenho na cabeça a planta desses blocos e tenho fotos heróicas. Altair Gui, presidente da Comissão de Construção, em cima das estruturas ainda de cimento e eu, ele e outras pessoas caminhando e supervisionando. Aqueles primeiros seis blocos, cada um desses com quatro salas de aula e um deles ficou para a direção também para a aula. Depois foram feitos mais blocos e assim foi isso em 74, porque foi uma época muito difícil, em março de 74 houve a enchente, aí já estava formada a primeira turma, formou em fim de 73. Houve a enchente de tubarão e vocês podem imaginar com muitos dias de chuva, sem calçamento nenhum ali no Pinheirinho, na verdade o calçamento ia até o fim do Henrique Laje, o resto era a estrada, o chão batido. Para chegar lá era um sacrifício. Aí as pressões na cidade foram muito grandes, acusando, vocês estão vendo o que aconteceu? Esse campo lá fora, fora da cidade, era uma coisa, era um fim de mundo, ficava a seis quilômetros da Praça de Reu Ramos. Então, no mês de março e de abril, a enchente, o pico da enchente foi na segunda e quinzena de março de 74. Aquilo lá ficou intransitável, ficou intransitável. Eu achei que era seu fracasso, porque nós estávamos nos mudando para o campo. e não tinha como voltar. Era para trás, as pontes estavam todas destruídas, não havia como voltar para a Sate, então nós ocupamos a ferro e fogo no meio do barro. Ocupamos, e os alunos ocuparam. Algo hoje, eu penso que seria muito difícil conseguir isso. Mas ocuparam e as aulas e as aulas se desenvolveram, não havia luz nas ruas, na rua, havia só luz dentro dos blocos, era uma barralha incrível, e assim nós fomos professores, professores, alunos e alunas, o diretório acadêmico dando um grande apoio, e foi o ano de 74 muito difícil, em 75 melhorou, em 75, e fomos melhorando, melhorando, e eu acho que assim, eu tentei pensar, já quase me encaminhando para o final dessa minha fala, porque são as lembranças muito fortes que eu tenho, pensar em algumas palavras. Uma das palavras que eu acho que é muito importante falar para vocês é o entusiasmo. O entusiasmo, um entusiasmo que eu não tenho mais hoje, eu acho, mas que todos os alunos, todos os alunos, meus colegas, eu vi agora o nome do francisteiro, eu me lembro de uma série a cada mim, pessoas, a Deine Di Beller, que era secretária e brigava todos os dias comigo, e era excelente secretária, continuou sendo enquanto eu estive aí. E nós tínhamos um espírito de corpo, um entusiasmo, uma garra, houve uma crise, sempre houve crises, mas uma crise financeira extrema foi no ano de 1976, em que os salários chegaram a atrasar seis meses, as duas profissões e as duas professoras. E o meu salário, como eu era, eu já estava diretor-geral, então, eram, então, quatro faculdades, já havia, nas outras faculdades, eu era diretor-geral da FUCRE, e o meu salário, como eu era o diretor, atrasou sete meses. Foi muito difícil, foi extremamente difícil e assim fomos levando, até que um dia eu resolvi voltar para Porto Alegre, de onde eu tinha saído, e no dia 20 de dezembro de 78, exatamente naquele dia dez anos que eu tinha ido agora em Criciúma, em 68, dia 20 de dezembro de 78, eu me mudei de volta para Porto Alegre e saí da, ia dizer, da fundação, saí da FUCRE, que depois se tornou o NEST. Então, essas são as lembranças que eu tenho e do caso mais específico do curso de ciências naturais, curso de biologia, ciências biológicas, ciências biológicas. Havia no início, no iniciozinho de 69, quando nós chegamos, tentando conseguir a utilização para funcionamento no então Conselho Federal de Educação, hoje Conselho Nacional, nós não sabíamos se chamaríamos curso de ciências, curso de biologia, então, havia até essas incertezas. E quando quando começou, quando começou, eu não sabia nem como poderíamos começar. E agarra, e agora o último fato, quase. E ali foi uma coisa muito difícil mesmo, porque a primeira aula era minha, está comigo, e a disciplina era zoologia geral. E lá fui eu. Para quem se lembra disso, na época, com o estor ali embaixo do braço, entrei na sala e comecei. É 1º de março. E aquela semana foi de luta, 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 muita garra. Uma semana, depois, eu teria até a noite, então, aula de novo com a mesma turma. Era dia 8 de março, que é dia do meu aniversário. Mas eu estava, passei o dia, passei o dia aí na SAT, eu já estava na SAT, passei o dia trabalhando, o diretor da faculdade, era o irmão Almir Ors, de boa lembrança, assim foi há muitos anos, e passei o dia naquela luta, comi um sanduíche ao meio-dia e tal, e voltei para o centro da cidade, naquelas estradas, era poeira ou barro, voltei para o centro da cidade para comer alguma coisa às 5 horas da tarde, comprar uma luminária para a minha mesa lá na SAT. então eu passei na loja do Vinícius de Luca, não sei nem que fim levou, loja de material elétrico, comprei a luminária, não me lembro quanto custou, e ele disse, ah, tu pagas depois, disse o Vinícius, não, no Aldir de Luca, muito meu amigo e médico, eu sinto muito dela, e aí, não, eu vou te pagar agora, puxei um cheque e fui preencher o cheque e coloquei, 8 de março, isso eram 5 horas da tarde, eu disse, o seu Valdir, hoje é dia 8 de março, ele disse, é, 8 de março, é dia do meu aniversário, ele disse, ah, então meus parabéns, ele disse, mas eu me lembrei agora que fui preencher o cheque, ele, ah, gostei da piada, fez uma pessoa muito ocupada, tal, fez uma blight comigo, fez uma blight, como se fosse de propósito, eu conto isso, porque, de fato, eu me lembrei, aquele momento, passei o cheque, fui dar a aula, a Vanilde estava lá para receber essa aula, para escutar essa aula, ela e outras pessoas, as outras colegas daquela primeira turma, não falei para ninguém, eu estava de aniversário, foi o dia da mulher, e naquela época não era dia da mulher, isso se criou depois, eu acho que em homenagem a mim, talvez, não sei, mas, enfim, eu sei que eu dei aquela aula, voltei para casa, e perguntei para a minha esposa, na época eu estava casado, com uma professora, que foi também professora muitos anos aí, do curso também, ciência e biológica, professora Semir, em isso, com quem eu estava casado então, e permaneci casado muitos anos, eu perguntei para ela, sabe-se que dia é hoje? Ela não sei, não, não sei, porque hoje é o 8 de março, e ela disse assim, e daí? E daí que hoje é o meu aniversário, era um 10 e pouco da noite, ela ficou muito brava comigo, eu acho que até hoje, ela não me perdoa, depois ela vai ver, essa minha fala, talvez tenha perdoado, mas ela achou, no momento, que eu tinha feito de propósito, algo assim para me sacrificar, para testar os outros, mas não era, não tinha nada disso, era o envolvimento que nós tínhamos, nós fazíamos, inclusive, rifas, campanhas, para comprar vidraria, para comprar placa de pétreo, a gente pedia nas lojas, bem, os primeiros blocos foram construídos, ali no campus, foram construídos, com um dinheiro, subvenção, de empresas, de empresários, que acreditavam, nesse projeto, de uma universidade, e havia todo um clima também de despedito, e que se eu quero estudar, eu que mande meu filho, eu que vai estudar fora, eu usava muito, se usava muito na época, que foi presidente da PUCRE, que nunca foi professor das faculdades, o professor José Alfredo Beirão, ele usava muito uma artimanha, dizia para todo mundo, Tubarão está nos passando para trás, Tubarão já tem a FESC, tem não sei o que mais, e hoje é o Unisul, está nos passando para trás, e eles tinham lá, de fato, um diretor muito articulado, o professor Oswaldo de la Justina, que tocou muito para diante a universidade em Tubarão, e nós não podíamos ficar para trás, imagina, e a gente usava muito isso, a gente usava muito para conseguir verbo, dinheiro, subvenções, era muita luta, então, o que eu tenho de memória, são esses momentos, momentos de garra, e momentos que eu agradeço muito por ter vivido, e agradeço as pessoas que fizeram essa parceria comigo, e com outras profissões, eu não citei alguns nomes, eu não vou citar mais nomes, porque vão cometer muitas injustiças, então, já cometi algumas, citando só alguns nomes, mas foram pessoas, aqueles que nos apoiaram, foram importantes, e aqueles que nos criticavam, que não foram poucos, não era pouco, principalmente de classe política, deputados, coisas assim, criticavam, não a mim, mas criticavam essa não necessidade, digamos, de um curso universitário, universidade nem pensar, mas de curso superior em Criciúma, uma vez, uma pessoa me disse, Criciúma Clube, vocês são muito presunçosos, um médico de Criciúma, bem conhecido da época, porque querer fazer o curso superior em Criciúma, se faz pouco tempo, que há um curso técnico do comércio, que representava o segundo grau, na época primeiro grau, segundo grau, que tinha um curso técnico, faz poucos anos que criaram, vocês já querem fazer uma universidade? Não existe condições para isso. E olha, vou dizer uma coisa, eu fiquei magoado, eu não procurava não discutir, procurava só mostrar, fazer alguns argumentos, mas havia uma barreira de dificuldade. Por outro lado, havia também, havia canais azeitados, canais muito camaradas, muito positivos, que fizeram com que a gente acreditasse, acreditasse nesse projeto, principalmente várias pessoas, aí de Criciúma mesmo, acreditasse. Foi uma coisa muito estranha, quando em 1975, me nomearam, então o governador Antônio Carlos Condé Reis, não me conhecia, nem eu conhecia, nunca vi mais gordo, nem mais vago, sabia quem era, e era de uma, tinha uma liderança política, não tinha nada a ver comigo, mas ele me nomeou para o Conselho Estadual de Educação. E aí foi uma ciumeira horrível, tipo assim, um gaúcho, o cara que chegou, chegou há poucos anos aqui em Criciúma, Conselho Estadual de Educação, e lá ia eu, todas as terças-feiras, de manhã cedo, para Florianópolis, para o Conselho Estadual. Então, isso eu fiz durante quatro anos, quando estava para terminar meu mandato, eu voltei para Porto Alegre. Mas então, essas são as minhas lembranças, no caso do curso de Ciências Biológicas, muito claro, muito claro, todos aqueles combates que a gente fazia para ter aula prática, para conseguir material, para conseguir alguns reagentes. Os meus livros, sempre eu fui de compra-livro, e desde o tempo de faculdade, comprava livros, botava à disposição dos alunos, das alunas, que não havia, na época, xerox, não havia. Havia um tipo de fotocópia em papel, meio tipo a papel amarelado, muito ilustroso, que a gente tinha que ir para a cidade tirar, e custava muito caro. Então, os livros passavam de mãos em mãos, e assim, alguns conseguiam comprar, alguns livros eram importados, havia uma bibliografia pobre na área de ciências biológicas, pobre no Brasil, mesmo assim, a gente tocou a coisa para frente, e algumas pessoas daquela primeira turma, que entrou em 1970, algumas pessoas seguiram a carreira acadêmica, seguiram a carreira universitária, fizeram seus mestrados, seus doutorados, aqui, uma pessoa que tem que trazer, a querida Bairdia de Cidadinho, da NET, fez isso, outros também fizeram, e depois as turmas subsequentes também. Isso me deu certeza, para mim e para todos nós, que o Fucre, hoje o Nesk, estava no caminho correto, já formando quadros, e quadros no momento em que isso era impensável, em que o ciúma, mas que era pensável e era necessário em termos do Estado, da cidade, da região, do Estado e do país. Outro que eu acho que foi uma caminhada muito importante, muito produtiva, e fico muito contente nas vezes que eu vou ali, os contatos que eu tenho com pessoas daí, a minha filha hoje é biólogo, também, e vai às vezes na UNESC, Obrigada. alguma palestra, alguma coisa assim, de modo que eu continuo com essa ligação, acima de tudo, hoje, afetiva. Para vocês terem uma ideia, só para encerrar, quando eu estava no Conselho Estadual de Educação, hoje uma solenidade na Federal de Santa Catarina, o então reitor, o professor Caspar R. Estêler, me convidou, foi convidado, com o Conselho Estadual, e lá chegando, disse, tudo bem, Zé, você é Gaúcho, tal, e disseram que tu és mestre em genética, eu digo, eu terminei meu mestrado agora, sabe isso, não queres ir para cá porque nós precisamos de pessoas tituladas aqui, Federal de Santa Catarina, isso é para que vocês tenham, principalmente educação mais jovem, tenham uma noção do que mudou, ser para melhor, para o bem, desse país, nos últimos, no caso, 45 anos, mas ainda no curso de ciência biológica, nos últimos 50 anos. Então, tinha muito interessante, eu me sinto daquele velhinho, que é chamado, para dar depoimento, a história viva, aquelas coisas, e eu não me sinto assim, mas eu me sinto com muita saudade daqueles tempos, com muita saudade, principalmente, das pessoas com quem eu trabalhei, que falharam comigo e com quem eu fiz excelentes amizades. Eu agradeço muito essa oportunidade, esse depoimento, espero não ter falado demais e me coloco à disposição de todas e todos para agora ou no futuro, no momento que quiserem, voltar a conversar com vocês e compartilhar desses momentos. Eu acho que numa época de presentismo, presentismo é aquilo que o Paul Virilio, um filósofo atual, francês, que estuda o tempo, ele fala em presentismo para designar o nosso presente, um presente onde o tempo parece colapso. Não existe futuro, porque o futuro ainda não existe, nunca existiu. O futuro é um devido. Não existe passado, porque nos esquecemos. Não há tradições, esquecemos do passado, o presentismo é essa lamentável sensação, essa lamentável na administração de um tempo que vale é o aqui e o agora. Eu lamento isso, porque o presente é resultado de um passado. E o nosso presente hoje está na raiz de um futuro. E se nós não tivermos essa dimensão histórica, essa dimensão que mostra as transformações, as mudanças, as dinâmicas ao longo do tempo, nós estaremos, como disse Marx, estaremos condenados a repetir o passado como uma farta, como uma negação. De certa maneira, isso é a tragédia do próprio presente. Então, termos momentos de reminiscência é muito importante, para mim é muito interessante e lamento que não possamos conviver mais e mais perto uns dos outros e que alguns daqueles heróis daquela época já tenham partido para outros mundos, sei lá como, mas que não estejam mais conosco. Tenham excelentes lembranças com os nomes aqui de Pampassan e gostaria muito de que todos eles e todos vocês cultivássemos essas lembranças de tempos difíceis e vitoriosos, de vitória coletiva, uma coletividade que acreditou num projeto que se tornou um projeto vitorioso. Então, com isso, eu agradeço, desculpa se me entendi demais e fico à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado, professor Alfredo. Obrigado, principalmente, por nos permitir revisitar a história, recordar essas suas citações cinquentenárias. Eu também faço parte dessa história. Na Escola Técnica de Comércio 1968, quando recebi um diploma de técnico em contabilidade, o contador na época. tenho certeza que a professora Vanilde, também o professor Toco, Altaniro, nos acompanha, o Francisques, eles todos mataram saudades, recordaram, reviveram esses momentos. Obrigado, professor Alfredo. Obrigado. Professor Alfredo foi o primeiro coordenador do curso de Ciências Biológicas da FUC-UNESC. Vamos continuar falando dos 50 anos do curso, ouvindo agora o atual coordenador. professor doutor Jairo José Zocchi. Obrigado, Laiane. Boa noite, magnífica reitora novamente. Eu peço licença para expor um pouco da história do curso e falar sobre a história do curso de Ciências Biológicas depois de alguém que criou esse curso é uma responsabilidade muito grande e praticamente metade daquilo que eu venho a falar o professor Alfredo já falou, e nós não combinamos a fala, a gente iniciou o cerimonial um pouco antes do convite à professora Alfredo, a quem eu agradeço muito, me sinto muito honrado por estar aqui falando na sua presença e, embora a gente não tenha se conhecido pessoalmente, nós nos encontramos em alguns momentos na URGS, na universidade, a Ana Cláudia, a sua feira é minha amiga também, porque quando ela estava para o doutorado nos encontrávamos no campus da Campus VAR, então, até tem um certo conhecimento. Para falar do curso de Ciências Biológicas, eu vou pegar a partir de onde o professor Alfredo parou. não vou falar dos locais, porque ele muito bem, seria uma ousadia minha querer falar sobre isso, eu vou falar sobre a organização do curso, que até o ano de 74, ele funcionou como Ciências Biológicas na modalidade como está hoje. De 74, 78, por força de legislação, ele acabou se transformando em curso de Ciências com habilitação plena em Matemática e habilitação plena em Biologia. E ficou funcionando de 74 até 1998. Em 98, através de trabalhos e de muita persistência de grupo de professores heróicos, e aí eu já estava como professor, o curso voltou à modalidade de licenciatura plena. Daqui nós temos um representante, o professor Rafael Martins, que fez parte dessa primeira turma e teve então a sua graduação em 2002. De 98 até os dias de hoje, o curso funciona da mesma maneira de licenciatura plena. Em 2004, nós, a partir do reconhecimento do curso pelo Conselho de Estadual da Educação da licenciatura de 98 a 2002, nós nos aventuramos e abrimos o curso de bacharelado. O curso de bacharelado era um sonho antigo, eu sou egresso da universidade, eu cheguei na UNESC em 2001, em 81, três anos depois que o professor Alfredo tinha saído, encontrei o professor Altanil Furaneto, a quem eu tenho a honra de homenageá-lo e a professora Vanilde, que na homenagem que nós vamos prestar, vai aparecer algumas coisas muito interessantes. Me graduei ali, a partir de 86, fui para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul fazer mestrado, voltei como professor e de lá não saí mais. Então, contando um pouco da história, eu tenho em janeiro de 2021, se completam 40 anos de universidade. Somando-se aos 10 do professor Alfredo, então, nós temos 50 anos de história. Professor, se o senhor se lembra exatamente como eram os ambientes, as dificuldades, as mazelas que nos enfrentaram, eu me lembro de todas as nossas domas, no NESC, eu vim, nós já estávamos no campus, mas eu peguei uma época no campus que os dois blocos novos, e bloco do antigo da reitoria da administração estava sendo construído. E muitos colegas nossos que estão aqui nos assistindo hoje e que não tiveram oportunidade de estar nesse espaço de honra, como o professor Francisques, como o professor Gervásio, como muitos outros que eu não vou nominar porque vou acabar cometendo o pecado, para que a universidade funcionasse, para que nós tivéssemos os laboratórios, eu fiz, eu trabalhei com um servente de pedreiro, eu carreguei aterro e eu fiz, eu sentei tijolos nos blocos da biblioteca e onde está a verdade de zoologia hoje, para que a gente pudesse montar o laboratório de química e onde funciona o herbário hoje. Aquela sala eu odeio construir, professor. Metade do que está plantado no campus, eu e nossos colegas de graduação de 81 até 96 plantamos, eu conheço cada plantinha, cada PDP que está lá, eu conheço cada uma delas que está agora dando flores lindas e quando falo da universidade eu me emociono porque ali eu a minha história de vida, como aluno, como funcionário, como professor e como pai que hoje os meus três filhos eu tenho a honra de dizer dois filhos graduados e uma que está se graduando agora na universidade. falar no curso de ciências biológicas da UNESC é algo que me toca muito porque se o senhor teve todo o desafio do início nós tivemos o desafio de manter e parece-me que a história ela dá voltas e volta para o mesmo lugar nós encontramos muitas dificuldades hoje nós temos muito apoio nós temos uma liderança excepcional professora Luciane divisão em Sereta nós temos a maior parte dos nossos professores são mestres doutores nós temos 42 cursos nós temos próximos de 12 mil alunos uma realidade muito diferente de quando a gente começou mas se os problemas no início eram grandes hoje eles também tem a mesma proporção para não me alongar mais porque vai ter mais momentos para a gente estar falando gostaria de registrar que nesses 50 anos de funcionamento o curso de ciências biológicas formou 1.770 profissionais até o segundo semestre agora deste ano isso é algo que é digno de de ser destacado desses 1.770 550 foram licenciados em licenciatura curta em ciências para atuar no ensino fundamental ensino fundamental hoje fundamental antes como o senhor bem colocou o primeiro grau 272 foram habilitados em ciências biológicas licenciatura plena 706 licenciados na modalidade de licenciados em ciências biológicas tal qual iniciou a universidade o curso e passou para de 98 até os dias de hoje e 241 bachareles em ciências biológicas 1.770 profissionais formando novos professores se comprometendo com a missão da universidade que é a melhoria a qualidade do ambiente de vida e numa região que nós nos encontramos que ela é altamente degradada profissão de biólogo uma profissão herói nós temos formado profissionais excepcionais eu tenho muita honra de participar já há mais de 30 anos como professor do curso de ciências biológicas e eu tenho a honra de encontrar alunos meus que estão sentados nessa tribuna de honra que estão acompanhando e tenho muita honra também de compartilhar esse espaço com professores que muito me influenciaram e que decidiram a minha formação cumprimento o professor Alpaneiro que não está preso nesse movimento o professor Francisques professor Leonor e todos os demais coordenadores que nós vamos fazer homenagem e quero dizer para os nossos alunos que hoje se eles encontram uma universidade organizada bonita com acesso à internet acesso a base de dados com verba para pesquisa vocês ponham as mãos para o céu e respeitem muito esse espaço porque nós trabalhamos muito duro e continuamos trabalhando para que vocês tenham isso hoje se a universidade hoje está fazendo o que faz e que vocês têm um ambiente de estudo excepcional com ar-condicionado com cadeiras estufadas quando nós começamos não era assim nós dividimos as salas com os mosquitos e aquilo que o professor Alfredo falou é a mais pura realidade eu vou finalizar a minha fala dizendo o seguinte nós estamos num momento de extrema dificuldade nós estamos atravessando uma pandemia que veio comprovar para nós humanos que nós somos o maior paradoxo da história natural nós temos a nós foi dada a capacidade de aprendizado então nós humanos estamos num rol de poucas espécies que tem uma capacidade de aprendizado extremamente grande e para nós foi dada também através de evolução a capacidade de decisão nós somos um paradoxo porque nós mesmos estamos aprendendo a resolver os problemas que nós criamos neste momento de pandemia que nós estamos afastados parece que nós estamos mais próximos e muitas coisas que a gente não dava valor há pouco tempo a gente está dando um valor enorme agora então como mensagem para o professor para os alunos e para os colegas eu diria o seguinte não é momento para excluir ninguém esse momento é momento de nós desacelerarmos e olharmos o outro exercitar a compaixão exercitar a tolerância e parafraseando a professora Luciane não deixar ninguém pelo caminho se nós nos demorarmos mais para chegar aos nossos objetivos chegarmos todos juntos talvez a gente tenha diminuído um pouquinho do paradoxo que é ser humano aprendamos com os nossos erros aprendamos com as nossas dificuldades e nós vamos ter talvez a chance de ter um futuro ainda melhor obrigado por terem me escutado obrigado por esse espaço e devolvo agora a palavra para o professor Leandro obrigado o professor Jairo como faço parte dessa história o professor Jairo não citou porque é um cara muito modesto vou citar Jairo me permita eu como diretor presidente da Fucre recebi a visita do professor Jairo numa tarde daquelas dizendo professor eu consegui um patrocínio uma parceria com o banco real da época de 50 mil reais para implantarmos aqui dentro do campus o orto florestal da Fucre eu disse parabéns professor Jairo vamos juntos buscar esse espaço e conseguimos lá por volta do bloco S naquela região ali então tudo começou com o professor Jairo o orto florestal da Unesc parabéns professor Jairo e ela acaba de chegar é a presidente da comissão organizadora das comemorações dos 50 anos do curso de ciências biológicas da Unesc está conosco acabei de vê-la ainda há pouco professora numa outra tela no outro compromisso acadêmico e agora boa noite professora mestre Mainara Figueiredo Cascais boa noite professor Laênio boa noite a todos que estão conosco nesse momento ímpar da história do curso eu estava num outro compromisso e agora estou aqui junto com todos os nossos representantes desses 50 anos de curso a qual tenho muito orgulho e gratidão por fazer parte fico honrada em ter auxiliado para que esse evento acontecesse e ele está acontecendo de maneira linda tal como a história do nosso curso um grande abraço e que tenhamos aí uma noite ainda de fortes emoções obrigada obrigada professor Laênio obrigada professora Mainara nós anunciamos agora as palavras da nossa magnífica reitora a professora doutora Luciane Bisonin Sereta boa noite novamente a todos e todas professores e professoras em especial estudantes egressos sintam-se fortemente acolhidos abraçados e acarinhados com os nossos mais profundos sentimentos de gratidão pela incrível capacidade de todos nestes 50 anos os que iniciaram e os que permanecem de superar-se diante de tantos desafios decorrentes da implantação de um curso da construção desse curso da formação de novos profissionais e da chegada até onde estamos hoje cumprimentos muito especiais ao professor Jairo e ao professor Rafael que conduzem hoje esse curso professor Jairo eu fiquei muito emocionada com a sua fala ela representa um coração em transformação plena pleno de gratidão de empatia de solidariedade e de muito reconhecimento pela nossa Unesc pelo que ela lhe permitiu construir na sua trajetória e isso me deixa muito feliz são histórias de vida construídas não são pequenos projetos são projetos de uma vida inteira então você representa um projeto de sucesso e isso me deixa muito feliz obrigada por me permitir ouvir essa fala cumprimentos especialíssimos ao professor Alfredo José da Veiga Neto o pai da Ana Cláudia ele nem sabe que a gente conhece bem a Ana Cláudia né Jairo já já nos já veio nos visitar muitas vezes já compartilha conosco em em muitas das suas histórias ele deixa uma um legado muito lindo com ela primeiro coordenador do nosso curso de ciências biológicas e que nos dá honra da sua presença nessa noite que nos é tão especial é tão especial para a nossa universidade comunitária que preciosidade ouvir o seu discurso histórico da implantação do nosso curso viver aqui com emoção cada parte da sua história das lutas que foram vivenciadas por você e por todo grupo que o acompanhou e ao mesmo tempo um misto de emoções nos toma neste momento né o que vivemos hoje no meio de uma pandemia com tantos desafios que temos hoje que enfrentar mas olhamos para essa história e pensamos quão linda foi essa trajetória quantas lutas aqueles que nos antecederam vivenciaram então eu não me canso de ouvir e de agradecer agradecer somos plenos de gratidão por todas as lutas que foram vencidas que alegria também perceber que avançamos que ampliamos que crescemos que evoluímos que nos tornamos a Unesc grande internacionalizada cheia de grandes parcerias com a formação de tantos egressos tanto nas ciências biológicas quanto em todos os outros cursos que temos a nossa universidade se tornou um território democrático que respeita a pluralidade das ideias e talvez dentre as tantas coisas boas que ela tenha essa seja uma das que que nós mais temos que cultivar e que cuidar aqui que ela continue sendo um território onde o respeito e o pensamento diverso possam se perpetuar ganhem território sem grandes problemas mesmo em tempos tão desafiadores quanto os que vivenciamos mas eu devo dizer professor Alfredo e eu não posso perder essa oportunidade que algumas coisas elas não mudaram por exemplo ataques políticos às pessoas que se destacam pelo trabalho e pelo interesse no bem comum é sempre olhado isso como um projeto político de fora daqui e não um projeto daqui pelo bem comum então isso não se modificou infelizmente também devo lhe dizer professor Alfredo que usar saia nos dias atuais talvez ainda cause alguns estranhamentos sobretudo na gestão de uma grande universidade ainda requer uma luta cotidiana intensa então nesse aspecto as nossas sociedades aqui elas não evoluíram tanto não claro que já ganhamos muitos espaços tanto que ocupamos lugares como esses mas eu também vou me permitir utilizar a mesma sinceridade que o professor nos traz temos lutas cotidianas por aqui ainda viu bem intensas seguindo então os cumprimentos do professor a professora Mainara presidente da comissão organizadora nossa mestra tão amada professora Vanilde que representa aqui os estudantes da primeira turma a Bruna nossa representante do centro acadêmico Chico Mendes em seu nome cumprimentos muito 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 especiais aos nossos estudantes de ciências biológicas os nossos guerreiros do futuro colegas estimados 50 anos do nosso curso de ciências biológicas que momento incrível repleto de conquistas e também das dificuldades né vivenciadas pelo nosso curso tantos biólogos já formados tantas construções já realizadas um curso de mestrado dois programas de mestrado e de doutorado em ciências ambientais e ciências da saúde que tem a mão e o cérebro dos nossos biólogos em ambos os programas tanto na sua implantação quanto no encaminhamento hoje isso só aqui na nossa Unesc né e eles ganharam o mundo e constroem suas lindas histórias profissionais em muitas áreas e contextos e olhando pra isso que linda missão da nossa Unesc nesses 50 anos de curso de ciências biológicas ela ela fomentou a criação desse curso enquanto Fucre né lá atrás quando o professor Alfredo nos contava essa história e nesses 50 anos tem fomentado a permanência e o crescimento do nosso curso de ciências biológicas licenciatura e também na sequência o bacharelado e os biólogos quer sejam professores ou bachareis eles estão sempre muito atentos a tudo que envolve a qualidade de vida nesse planeta né não é não são só animais e plantas em que pese o fato de já ser muito importante mas eu os percebo muito preocupados envolvidos com a ecologia com a economia com a saúde com o desenvolvimento com a política com a sociedade de modo geral com tudo que pode efetivamente refletir nas nossas vidas e na vida dessa sociedade na qual nós estamos inseridos né e ao contrário talvez o que muitos leigos imaginam né como eu dizia que os biólogos não estão interessados só em animais e plantas né mas estão interessados no bem-estar de todos e fazem fazem isso profissionalmente como professores e também como bachareis querem saber como nossas cidades são construídas e governadas como os nossos hospitais tratam os nossos doentes e evitam as infecções como os nossos professores educam os nossos filhos como as indústrias tratam o nosso solo rios e oceanos estão interessados em transparência em verdade em cumprimento das leis para todos os organismos públicos e privados e principalmente interessados na coerência no bom senso e no respeito por tudo que é vivo neste planeta estão interessados em contribuir com o desenvolvimento social econômico ambiental cultural da nossa cidade da nossa região da nossa sociedade eu os acompanho do lugar que ocupo sempre muito encantada com a trajetória singular de cada qual e das dos posicionamentos e das lutas empreendidas por todos eles que vão muito além muito além do dos limites né da zoologia ou da botânica todo biólogo é um educador por natureza mesmo os que não optarem pela licenciatura que não serão profissionais na área do ensino terão ao longo de toda a sua vida sim o dever de passar o conhecimento adiante então todos somos né revestidos de um pouco de educadores eu quero agradecer em nome da nossa universidade de todos os que já me antecederam e utilizo o Laênio que está aqui presente que participou de toda essa história para representar todos os que me antecederam e que a gente tem um respeito muito grande muito grande por todas as contribuições que ele nos ofereceu no decorrer da sua caminhada pela dedicação pela responsabilidade pelo comprometimento na formação de excelentes profissionais e grandes cidadãos gratidão e admiração define este sentimento aos nossos egressos que nos acompanham hoje nosso afeto nossa gratidão vocês sempre serão a Unesc aos nossos estudantes de hoje Bruna em teu nome a todos os demais a nossa mensagem de muito sucesso na construção das suas trajetórias formativas temos aqui no nosso curso muitos exemplos de sucesso aliás exemplos de sucesso e que eles lhes sirvam de apoio de referência de imagem objetivo para suas vidas profissionais que aula tivemos hoje com o professor Alfredo que ele nos encha o coração e o cérebro de ânimo de motivação para continuarmos as tantas lutas que se iniciaram há 50 anos e que hoje são protagonizadas pelos nossos professores pelo Jairo Rafael Mainara Vanilde Guilherme e todos os que estão no nosso curso e que serão seguidas por vocês nossos estudantes desejo vida longa ao nosso curso desejo coragem e serenidade aos nossos professores aos nossos estudantes e o desejo de grandes aprendizados em um futuro de sucesso mesmo neste tempo em que é desafiador e a superação está presente todos os dias gratidão Jairo por me permitir compartilhar deste lindo momento para a nossa universidade tenhamos todos uma uma ótima e linda noite de homenagens e que o sabor desses 50 anos ele se multiplique por muitos e muitos estudantes por muitos e muitos anos que ainda vivenciarão essa melhor escolha e para finalizar nesses tempos diferentes uma boa dica é vivenciar a solidariedade e a empatia que acredito fortemente que venham a fazer a diferença nos cenários por onde andarmos independente dos lugares que ocuparmos não a empatia e a solidariedade como conceito eles se perdem na sua vulnerabilidade mas como atitude todos os dias em todos os lugares muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês muito obrigada professor Alfredo uma honra tê-lo novamente conosco muito obrigada Jairo de novo por vivenciar um momento tão lindo que me traz muito calor ao coração obrigado obrigado Magrita reitora nós agora vamos passar para um espaço de homenagens homenageando as pessoas que participaram da construção do curso de ciências biológicas da Unesc aquelas pessoas que fazem parte da história dos 50 anos do curso nós convidamos a professora mestre Mainara Figueiredo Cascais e o professor doutor Rafael Martins para prestarem homenagem aos alunos é uma homenagem a todos os egressos do curso Bom em nome da comissão organizadora como o Jairo falou não podemos ler aqui o nome de 1700 egressos do curso então nós vamos nós vamos prestar homenagem então o nome dos pioneiros dos 28 primeiros formados egressos do curso de ciências biológicas turmas né relações formadas do segundo S 1973 e relação nominal vamos lá Altamiro Furlaneto Ângelo Ros Aurora D'Alfago Cleide Costa Eleanda Inês Andrade Gervásio Exler esse aí eu frequentei a salinha dele no Marista bastante não para tomar café né Inadir Marquipazeto João Alberto da Silva Joaquim Arantes de Bem Jorge Benzon Juscelia Cardoso Maria Angelina Canevé de Lourenço Maria Aparecida Benedete Maria Délcia Dario Poli Maria Laura Alves Maria De Lourdes Milanês Maria De Lourdes Patrício Candel Maria Luísa D'Agostini Maria Margarete Lapoli Conte Maria Helena Baltazar Maria Serene Brígido Maria Estela Zanetti Sandra Zanatta Guidi Vanilde Cittadini Zélia Sorato Liano Zuleide Zaniboni Alves Vanilde dos Santos Vaneide Maria Lodete E Para Completar Passar O vídeo Do professor Jorge Venzon Que Continua Parceiro Do curso De Ciências Biológicas Egressas Da turma Continua Parceiro Do curso Até hoje Fornecendo Então A propriedade Como Espaço Para Trabalhos De Campo Para Alunos Do curso Bom dia Estou aqui Na presença Do professor Biólogo Jorge Venson Que foi Aluno Da primeira Turma Juntamente Com o professor Altaniro E a professora Vanilde Que nós vamos Intervistar em seguida E Professor Eu gostaria Que o senhor Desse um depoimento Falasse Para os nossos Alunos Atuais Os que virão A importância Que foi O curso De Ciências Biológicas Sendo da primeira Turma Como é Que foi Sua trajetória E como Que o senhor Sentiu Isso tudo Ao longo Da sua vida Escolhi Ciências Biológicas Porque eu gostava Muito Desse assunto Eu sempre fui Criador de abelha Minha família Toda Então achei Ali Uma maneira Para eu desenvolver Aquilo que eu gostava E fiz o curso Gostei muito E continuei Criando abelha Até hoje E passo Em diversas regiões Ainda ajudando Outras pessoas Também A criar abelha E qual o seu Envolvimento Nos dias de hoje Com o curso De Ciências Biológicas Ainda a gente Tem algum contato Alguma ajuda Às vezes Com aulas práticas Sobre abelhas Que eles Visitam aqui E a gente Dá uma honzinha E como que era Estudar Ciências Biológicas Na década de 70 Com o curso Que estava Recém iniciando O senhor é da primeira turma Sim Não era fácil A gente não tinha livros A biblioteca era pequena ainda Porque a universidade Era nova Nem era universidade ainda Então cada um Tinha que dar um jeito De comprar um livro Quando achava Quando achava Quando tinha acesso Se fosse Vai começar hoje Ciências Biológicas Novamente O senhor faria tudo De novo? Mas com muito prazer Muito bem Agora nós convidamos O coordenador Do curso De Ciências Biológicas Da Unesc O professor Doutor Jairo José Zoc Para prestar Homenagem Aos coordenadores Eu solicito a ajuda Do André Para passar O dono do Rafael Para passar O vídeo Às Põe em ponte Dos coordenadores Nós vamos Prestar agora Então uma homenagem A todos os coordenadores Do curso Com as imagens E o tempo De atuação O primeiro deles O professor Alfredo José da Veiga Neto Período de 70 A 74 Pode passar O segundo O professor Altamelo Forna Neto Aqui eu Bato continência E faço Todas as reverências Que forem necessárias Porque o professor Que enquanto coordenador Enquanto professor Do curso Ajudou muita gente Deu muita ajuda Para muitos alunos Chegar onde chegou Até hoje Boa noite Professor Eu sei que o senhor Está me escutando Pode passar Rafael O terceiro Professor José Alberto Francisques Aqui eu tenho Um carinho Muito grande Meu pai científico Foi ele Que me orientou E Quando Do lugar Que eu ocupo Hoje E O profissional Que eu sou Devo muito Ao professor Altanira Professor Francisques Muito obrigado Próximo Professora Leonora Petri Entre 88 E 93 Uma grande Colega De trabalho Pode passar Esse que vos fala Com uma cara Não muito bonita Estava no Chile Em uma excursão Em período De 94 a 96 A foto é mais recente Pode passar Professora Maria Alcineia Minha professora De áudio De matemática Que eu tenho Um carinho Extremamente grande Por ela Professora Eu lhe cumprimento Da onde o local Que o senhor está Eu sei que o senhor Está nos assistindo Muito obrigado Pelos ensinamentos Ela foi coordenadora Em uma época Em que eu fiquei doente E teve que interromper A minha função Como coordenadora E ela brilhantemente Levou o mandato Por ser a professora Mais antiga Do curso E dali Ela ficou até 2001 No antigo curso De ciências biológicas Iniciatura pública Professora Muito obrigado Próximo Professora Maristela Campos Que nos dias de hoje Deve estar ensinando Educação ambiental Lá no céu Uma pessoa Do coração Extremamente grande Aprender muito Com ela Já como colega Que trabalha Professora É uma pena Que a senhora Não esteja aqui Mas do lugar Que a senhora está Certamente As pessoas De lá São muito felizes Pode passar Por favor Esse que vos fala Período de 2002 A 2004 Já na coordenação Depois do doutorado Quando nós implantamos O bacharelado Passa Por favor Professor Luiz Alexandre Campos Que me Ele sucedeu E hoje Se encontra Na Lurcs Em 2004 2005 Foi coordenador De curso Pode passar Por favor Professor Luiz Alexandre Campos E professora Miriam Que ainda é nossa Colega De curso Que ocupou A coordenação Entre 2005 E 2006 Próximo Professora Miriam Que sucedeu Professor Luiz Alexandre No período 2006 A 2009 Mais um Professora Miriam E professora Birgit Tá No período 2009 2012 Professora Birgit Uma pessoa incrível Uma pesquisadora exemplar Colega De trabalho Excelente Pode passar Professora Miriam Professor Rafael Ainda Num período De recém-informado Uma cara Bastante assustada Como que tinha Pela frente Professora Aprendei muito Com o senhor Enquanto coordenador Pode passar Próximo Período de 2015 2015 a 2018 O senhor Como coordenador Eu como coordenador Adjunto E pode passar O último Agora atualmente 2018 a 2019 2020 Nosso mandato Encerra Agora no final Desse ano Em 2021 A partir de fevereiro Certamente Teremos um Outro coordenador Eu queria Encerrar a fala Aqui Prestando essa homenagem A todos os coordenadores Dizer que cada um De vocês A seu modo A seu tempo Foi muito importante Para a universidade Eu tive a honra De frequentar Os espaços Da universidade Enquanto alunos Enquanto aluno E enquanto colégio De trabalho Tem casos Aqui que eu fui Subordinado E fui Coordenador De curso Fui chefe Também A universidade Trabalha Numa forma De matriz Muito interessante Que ao mesmo Tempo Que você É subordinado Num momento Seguinte Você É chefe Dessa pessoa Mas eu quero dizer Que ali A gente construiu Em ciências biológicas Um espaço Muito interessante Para vocês terem Uma ideia Nos últimos 14 anos A gente não A gente teve Apenas uma chapa Foram chapa De chapa Foram coordenações De consenso Há muito Muito tempo Desde 88 Que a gente não tem Disputa De duas chapas No curso Nós Primamos Pela qualidade Do ensino Pela ajuda Múdula E pela Não pela discussão Mas pelo Entendimento De que Somos profissionais E que nós Passamos Mas o que fica É a instituição Que fica o curso Então eu espero De coração Que a gente consiga Aprender Essa vida É um aprendizado E que futuramente A gente A gente Volte E mantenha A serenidade E a lucidez De acertar Sempre As coordenações Não de uma maneira De calar Ou impedir Que outros Cheguem A coordenação Mas que ela Que ela seja De consenso E que a gente Possa Sempre Pensar E elevar O curso Em primeiro lugar Para que ele continue Com a excelência Que ele vem A todos os dias de hoje Esta era A pequena homenagem Entre ele e o Rafael Enquanto coordenadores A professora Mainara Pensamos Para os nossos coordenadores Neste espaço Eu tenho A honra De dividir Com Um Reitor Professor Laíne Professor Vanilde Que foi minha professora Desde a educação Minha iniciação científica Foi com ela Dividi o espaço Com três alunas Minhas orientadas Agora a professora Mainara De doutorado A professora Bruna E a Eduarda Que estão aqui presente E o professor Rafael Que foi meu aluno E um colega De trabalho excepcional Cara Eu sou muito Grato E me sinto Muito honrado De dividir A coordenação Para ser Coordenado Ou Regido Para a professora Luciana Seria Ter uma experiência Ímper E professor Eu não cheguei A ser seu aluno Mas eu sou aluno De um discípulo seu E sendo aluno Do Altaniro Eu passo a ser aluno Seu também Então Eu agradeço muito Pela sua coragem E ter vindo lá De Porto Alegre Para ajudar E implantar o curso Aqui Obrigado a todos Os coordenadores Essa era Nossa mensagem Devolvo, Lênia Agora é para você Obrigado Professor Jairo Nós convidamos agora Novamente O professor Doutor Rafael Martins Para conduzir A homenagem Aos professores Laênio Antes tem que chamar O vídeo Dos coordenadores Do professor Altaniro O vídeo 3 Por favor Professor Jairo Pode chamar A homenagem Ao professor Altaniro Furaneto Em nome de todos Os coordenadores A gente vai Ver a fala Ouvir a fala Do professor Através do vídeo 3 Por favor Pode Ele honesta Pode soltar Boa noite a todos Embora seja Um bom dia É uma boa noite Estou aqui Na praia do Rincão Com o professor Altaniro Furaneto Que é um dos Professores Um dos alunos Da primeira turma Do curso De ciências biológicas Teve a trajetória Dele como aluno Como coordenador De curso Como diretor Presidente Da universidade Que equivale Ao cargo de reitor Nos dias de hoje E a gente está aqui Para fazer um bate-papo Sobre a trajetória Dele enquanto aluno Enquanto professor Enquanto administrador Da universidade E para ele falar Um pouco da importância Do curso de ciências biológicas Na vida dele Pessoal e profissional Professor, bom dia É uma honra Estar aqui Vim entrevistando Para fazer esse bate-papo Então Como membro Da primeira turma Eu gostaria Que o senhor Narrasse a sua história E deixasse Seu testemunho O que foi Estudar na universidade Estudar no curso De ciências biológicas Que em março Desse ano Completou 50 anos Inicialmente Eu queria agradecer A presença de vocês Para dar Esse depoimento Que evidentemente Foi muito importante Para a minha vida E acredito que até hoje As recordações São as mais satisfatórias Nós começamos o curso Em 1970 No colégio Michel No ano seguinte Transferimos para a SATIC E da SATIC Para o campus Isso já em 74 74 74 Então foi Quando nós Concluímos o curso Praticamente na SATIC E tivemos então A mudança Da SATIC Para a O começo Foi muito difícil Eu recordo Por exemplo Que nós não tínhamos Telefone Bem diferente de hoje Nós só tínhamos Minhoca álcool Não tínhamos Minhoca álcool A tinta Só álcool Então o momento Foi muito O começo Foi muito difícil Microscópios Nós começamos Com um microscópio E uma lupa Emprestados Da URGS Professor Alfredo Professor Alfredo Que era o Cursado Naquele período Mestrado Então ele ia seguir E conseguimos Emprestado E não foram devolvidos Ficaram A URGS A URGS Sempre Contreprendendo Para a gente Então foi Uma coisa As coisas Fomos se ajustando Tivemos Acho que Uma equipe De professores Guerreira Que deu Todas as suas Dificuldades E nós Como aluno Também Fomos Fomos crescendo Terminando as fases Até que Concluímos O primeiro Tovem 74 E foi muito importante Nós trabalhamos Nós trabalhamos Muito Fazíamos muitas Excursões De campo Isso nos ajudava Bastante Concluído o curso Eu Já parti Para um curso De aperfeiçoamento Não era nem especialização A aperfeiçoamento Foram 3 meses Na UniJuí Sério No Rio Grande do Sul E a volta De lá A FUC Fez um concurso Para os professores E já começamos No ano de 74 Com o professor Com o professor Depois passamos Para a coordenação De curso Sério Muito importante Para mim Eu era Para ser informado Era jovem Era jovem A menos tempo Exato E Depois surgiu Lá Uma Uma Situações Na parte administrativa Da FUC Onde nós Assumimos Na época O cargo Era Diretor executivo Sério E permanecemos Durante 4 anos Lembro disso Nessa época Eu era aluno E era funcionário Também Como professor Então Nós Iniciamos Acho que Biologia geral Uma disciplina Educativa Que era ecologia E depois Uma parte Da zoologia Enfim Tivemos Essa passagem Pelo curso Como professor Depois tivemos Uma outra Atividade administrativa Que foi Na coordenação De Vestibular Esse concurso Sério E ali Ficamos Até 2009 Sério Aposentadoria Veio cedo Que aproveitamos Um tempo Antes De estudante Ainda Contraador De futebol E Nesse Então A partir de 2009 É que nós Deixamos A universidade Como funcionário Como funcionário Como funcionário Eu já era como funcionário E não estava mais De sala de aula Sério Professor E como é que foi A experiência De forçar Licenciatura Nos anos 70 Qual era a perspectiva De trabalho Que tinha O que que O senhor pensava Enquanto aluno E qual o futuro O senhor desenhava Para si Enquanto estudante Como estudante Eu imaginava Professor de biologia Eu me imaginava Como professor De biologia E nunca Eu me imaginava Na parte administrativa Só que aí As coisas foram acontecendo Naturalmente E eu acabei Ficando acho que Mais na parte administrativa Do que na parte De sala de aula Eu vou aproveitar Que a gente está conversando E como eu fui aluno Na década de 80 Ou seja Dez anos depois Que a primeira turma Iniciou Eu vou contar um pouco Como que eu cheguei ali Vou aproveitar esse tempo Porque daí A gente já Eu não preciso fazer Uma outra Gravação Eu cheguei na universidade Em 1981 Eu comecei primeiro Como funcionário Em janeiro E em março Começavam as aulas Eu tinha feito Um vestibular Para contábeis E eu não fui aprovado Porque o curso Era muito concorrido Na época Nós tínhamos poucos cursos Acho que uns Oito ou dez cursos Ou todos E eu não fui aprovado Em primeira chamada Mas como eu já era funcionário Daí alguém me disse Olha quem sabe Tu faz ciências biológicas Que tem uma sobra de vaga Nós tínhamos Cem alunos Centrados na época E tu te prepara Para o vestibular Para o próximo ano Aí eu me disse Ciências biológicas E era como um prévio Estibular Quando passou Os primeiros seis meses Eu fiquei balançado Se eu continuaria ou não Na ciências biológicas No final do ano Eu tive contato Com o senhor Com a professora Valíde Porque o senhor Era reitor na época Era diretor-presidente E a professora Valíde Só dava aula Para as últimas fases E eu me lembro Que naquela época Tinha as pesquisas Em Imbituba Com as algas Com as tópicas Bem rônicas Que eu estava Travando em coordenada E num baile de formatura O senhor me convidou Para ir em um campo Com vocês Eu estava na primeira fase Ainda No início de segunda Eu fui E a partir desse dia Que eu fui Para essa aula de campo Para essa atividade De pesquisa Eu decidi Que eu ia ficar Na prova-via Eu também não sabia Que ia ficar Mas eu Pensando assim A trajetória E onde eu consegui Chegar hoje Eu acho que Nem nos meus Melhores sonhos Eu pensaria um dia Estar aqui na sua casa Conversando com o senhor Que na época Era o diretor-presidente Com toda a função Que tinha E com todos os problemas Que resguardaram As proporções Mas também Em problemas grandes Na época Que não conseguimos Trabalhávamos em salas Duas salas Separadas por paredes Mas o acesso Era muito difícil Porque Alguém da primeira fase Que trabalhava No setor-pessoal O acesso ao diretor-presidente Era algo assim Muito longe de acontecer E um dia Que o senhor me convidou Para ir Para essa atividade Eu disse Opa, para aí Eu acho que Eu tenho algum valor Eu posso sonhar Um pouco mais alto A partir daí Eu tracei minha trajetória E terminei O curso de graduação Aí o senhor Já não era mais Diretor-presidente Era professor do curso E eu lembro Que o senhor E o professor Francisques Numa conversa Me sugeriu Vai para a URGS Fazer mestrado Mas o que o Marigoro Vai fazer na URGS Fazer mestrado Será que eu tenho condições? Mas fui Fui com bastante receio Fiz o exame de seleção Fui aprovado Fiz ecologia lá Fiquei lá na URGS De 85 a 89 Mas em 86 Já o senhor no departamento Como professor E o professor E o professor Fiz que se convidaram Para me dar aula Aí eu vim Trabalhar ecologia Na URGS E a partir daí De 86 Em diante Eu não deixei mais De ser professor 4 de agosto de 86 Eu ingressei como professor Em março de 89 Como professor Tempo integral 40 horas A dificuldade Que nós tínhamos Para fazer pesquisa Na época Era algo assim Monstruoso Porque Se o senhor não tinha Microscópio Quando começou a estudar Quando a gente começou A pesquisar Nós não tínhamos Muitas coisas A gente tinha muita vontade Tinha o apoio Da direção geral Tinha o apoio Da coordenação do curso Na época O professor Francisques Tinha o apoio Da professora Vanilde Que estava fazendo Era quem fazia pesquisa Na época Que eu agradeço muito Por ter A minha iniciação científica Foi com ela E agradeço Pela orientação Que foi dada E O caminho Que nós percorremos Então Se hoje o curso É o que é É porque tem lá O início de vocês Em 1970 Tem as orientações Que vocês nos deram E Aquela semente Que o professor O Alfredo plantou O Alfredo plantou lá E desenvolveu em vocês Instigou a parte de pesquisa Vocês passaram muito bem Então Eu sou muito grato Pelas oportunidades Que eu tive na universidade Sou muito grato Pelas portas Que o curso abriu Principalmente O senhor O professor Francisques Como administradores E como orientadores Enquanto alunos A professora Vanilde Como pesquisadora Que foi onde eu comecei E hoje Estar aqui conversando Com o professor Para mim É um privilégio É Muito gratificante A gente desenvolveu Uma amizade Muito interessante Muito bonita Ao longo desse tempo Eu acho que As amizades Elas vão se construindo No dia a dia E O fato de estar aqui hoje Eu acho que Eu vim aqui Para lhe entrevistar Mas eu acho que Isso é uma homenagem A todos os alunos Do curso Que estão hoje E os que virão ainda Porque o curso Está com 50 anos E tem formado Gente muito boa Nesses 50 anos Meio século Meio século Exato E um dia O senhor disse Uma coisa Numa reunião Que eu não esqueço Que Uma casa Ela é construída De alicerce e paredes E que para as paredes Não cair O alicerce Tem que estar Muito bem Fundamentado Vocês são O alicerce do curso Então se ele está Hoje ainda Na retidão Que está sentado De pé E as nossas paredes Estão ainda Muito aprumadas É porque o alicerce Foi muito bom Por isso Eu lhe agradeço Eu que tenho que agradecer Toda oportunidade Que eu tive Tenho que agradecer A instituição Que mesmo naquele começo Com muitas dificuldades Ela nos ofereceu Oportunidade E a oportunidade Ela vem Para quem Consegue Para quem tem A sensibilidade De aproveitar Eu acho que todos nós Aproveitamos Eu aproveitei Muito bem Não me arrependo Em momento algum De ter feito O que fiz Se precisasse Para ir a tudo de novo Repetido Certamente E eu fico sempre Torcendo Para que a instituição Ela consiga Os seus objetivos Tanto o curso O curso de ciências biológicas Como a instituição No seu todo Hoje eu tenho um filho Também que é professor Na instituição Então Estamos Estamos juntos Ainda estamos juntos Tá certo É O mais importante De tudo isso É que As pessoas São passageiras As histórias São construídas Por pessoas Mas o que fica É a instituição O que fica É o curso O que fica É Aquela estrutura Que está lá Pronta para receber Por mais 150 anos Ainda muito mais Formando profissionais Para a nossa região Que é Uma das Mais críticas Do país Em termos de Controle de poluição Se o carvão Ele nos alavancou E nos deu Uma grande Oportunidade De desenvolvimento Ele também deixou Alguns problemas Ambientais Muito sérios Que a gente vai ter Muito tempo ainda Para pesquisar E para resolver E eu vejo O curso de ciências biológicas Assim como os Da universidade Muito engajados E formando profissionais Que estamos todos os dias Tentando melhorar Um pouquinho disso Que nós Na nossa Enquanto humanos Procurando subsistir A gente acaba estragando Muito mais o planeta Do que Professor Obrigado pela conversa Obrigado Se o senhor tiver Mais alguma coisa Para dizer Pode mandar Algum recado Para os alunos Que estão Na primeira fase Que estão se formando Agora Chando uma mensagem Para eles Que eu acho Que é muito importante O importante De tudo É gostar Daquilo que faz Gostando Daquilo que faz Vai ter sucesso Na vida profissional Com certeza Perfeito Obrigado professor Eu conversei com o professor Do comerciário Fazendo muitos gols Lá Era o Romário Da época Professor Obrigado Para a conversa Obrigado Vamos continuar Então Agora O professor Rafael Martins Vai conduzir A homenagem Aos professores Bom Então Para conduzir A homenagem Aos professores Eu gostaria Então De convidar A professora Vanilde A quem eu devo Boa parte Ou grande parte Ou toda parte Da minha formação Enquanto Enquanto Biólogo Para que ela Conte um pouco Da sua Trajetória Enquanto Aluna Professora Para que Os alunos E quem está Nos assistindo Na TV Unesc Possa conhecer Um pouquinho De como Que se Proceder Todo Esse processo Por favor Professor Então Boa noite Boa noite A nossa Magnífica Reitora Reitora Novamente A professora Luciana Evisan Sereta E estendo Então Os meus Cumprimentos A todos E dizer Da minha Grata Satisfação Em estar Participando Neste Momento Dos 50 Anos Do curso De ciências Biológicas Estar Nessa Sala Junto Professor Alfredo Veiga Neto Que foi A pessoa Que me Direcionou Para A pesquisa Para eu Ir Para Continuar A minha Carreira Acadêmica Eu devo Muito A professora Alfredo Veiga Neto E também A professora Semira Cris Gorini Que foram As pessoas Que na época Me conduziram Para o que Eu mais gostava No meio Científico Que era Botânica Eu me encontrei No curso De ciências Biológicas Na botânica Quando Nas aulas Que nós Tivemos De botânica Sistemática E a parte Também De anatomia Morfologia Mas eu me Encontrei Muito Na sistemática Gostei muito E daí O professor Alfredo Num determinado Momento Disse Quem sabe Tu queres Fazer um estágio Lá na URGS No período De férias E daí Eu vou dizer Assim Meio Daí tu Ficas De bolsista Voluntária Durante o Último ano De ciências Biológicas Então foi Isso que eu Fiz Eu fiquei No mês De janeiro Todo lá Na URGS E Depois Retornei E quando Eu estava Lá na URGS No mês De janeiro Coincidentemente Teve o congresso Nacional De botânica No município De Pelotas E ali Eu conheci Muita gente Muitos Assim Acadêmico De ciências De ciências Biológicas De iniciação Científica E quem Já estava Também Fazendo Mestrado Então eu Vim com Aquele Propósito De fazer Mestrado De vir Fazer Mestrado Por quê? Porque eu Durante o curso Eu me interessei Muito pelas Algas Marinhas Bentônicas São aquelas Algas que são Fixas Em pedras E elas Então Me chamavam A atenção São as Macrófitas Que nós Visualizamos São as Microscópicas E durante a Graduação Nós fizemos Um trabalho Com essas Algas E eu Apresentei No congresso De Estudantes De biologia No Paraná E me despertou Muito Então quando eu Estive na URGS Eu disse Ah, eu vou Fazer o mestrado E vou me dedicar Às algas Marinhas Mas chegando lá A pessoa Que iria me orientar Que a pessoa Doutor Luiz de Moura Batista Ele disse Olha, Varnilte Santa Catarina Já está sendo Feita Pelos pesquisadores De São Paulo E então Aqui no Rio Grande do Sul Eu estou fazendo Em Torres Que é onde tem As rochas Os rochedos Onde tem Essas algas Quem sabe Tu queres trabalhar Com fitossociologia De floresta Daí foi Que me interessou Continuei E foi a minha Carreira científica Com a base Toda Aqui na Unesc Sempre tendo No curso de Ciências Biológicas O apoio Quando eu terminei Até esqueci de falar Quando eu terminei O curso Que eu fui Para Porto Alegre Abri um concurso Foi o primeiro concurso Que teve Aqui na Unesc Em início De 74 Não tiveram Quatro vagas E eu me candidatei Para botânica E teve Para biologia Se não me engano Zoologia E genética Acho que foram Essas áreas Se o Alfredo Me ajudar Depois E eu fiz O concurso Passei Mas olha Eu não vou Assumir Porque eu quero Fazer o mestrado Daí fui Lá E quando tinha Essas aulas Práticas Com os alunos De biologia Que era lá Em Bituba Que o professor Alfredo já Falou Eu vinha E dava aquelas aulas A gente Conectava Junto com os alunos Nós levávamos O microscópio E dava aquela Pequena Introdução Sobre as aulas A importância Dela No ambiente marinho E isso foi Então As pesquisas Eu comecei Na Unesc Meu interesse Foi na Unesc E no curso Embora com toda Assim Essa Não sei se é a palavra Exata Mas deficiência Que como o Alfredo Falou Todos esses Empecilhos Vamos dizer assim Teve Mas nós Fomos atrás Do objetivo Então eu acho Que é isso Que nós temos Que ter Os alunos Da biologia Ir atrás Do que mais gostam E seguir o seu objetivo É um curso Muito interessante É um curso Que abre Muito A Assim As perspectivas De Estudo Então Você Tem assim Não só Na área de Botânica Zoologia Como falou Mas é um curso Que integra Todas as áreas E isso E isso assim Me levou Depois Continuando a minha Trajetória Acadêmica Eu voltei Então Fiquei na URGS De 74 Até 81 Na época Teve um concurso Interno Na URGS Que não podia se fazer Concurso público Eu prestei Esse concurso Interno Então de 76 Até 81 Dei aula Na URGS Como professora Colaboradora E depois Em 81 Voltei para Criciúma Onde assumi Aqui na Unesc Eu defendi O meu mestrado Foi em 79 Na época Não tinha prazo Como a gente tem hoje Por esse fazer Mais tempo E voltei em 81 Onde Comecei a dar aula Na Unesc Aqui E em 90 Então me despertou Assim a vontade De fazer o doutorado A Unesc Também me deu Todo o apoio O Sra. Zogairo Também me ajudou Um pouco No projeto Que a gente fez Que eu iria desenvolver Para pesquisa Lá na Universidade Federal De São Carlos Em São Paulo Onde eu fiquei Quatro anos Mas a Unesc Me liberou Um período Para eu fazer A minha tese De doutorado Também trabalhei Com o professor Laênio Eu acho que ele lembra Que ele me liberou Para fazer O doutorado Na tese Que eu precisava Ir a campo Ia a São Paulo Fazer disciplinas E voltava E isso assim Me oportunizou Abrir outros leques Assim de pesquisa Aí voltei Para a Unesc E depois Então em 2005 Novamente A Unesc Me oportunizou A fazer um Pós-doc No Canadá Então eu fui No Canadá E lá trabalhei Então com produtos Florestais Não madeireiros Foi na área Que eu Me encontrei Lá com os Pesquisadores E na Na oportunidade Eu também Então publiquei Um artigo Como término Do pós-doc Pensando em fazer Umas pesquisas Com produtos Não madeireiros Que pudesse ajudar Na recuperação De áreas degradadas Aqui de mineração Então pelas referências Eu elenquei Aquelas espécies Que poderiam ser usadas E depois Eu orientei Também Uma dissertação De mestrado Com então Samambaia preta Para ver a possibilidade De uso Em áreas De recuperação De mineração De carvão E também Eu atualmente Eu trabalho Também no programa De pós-graduação Em ciências ambientais E com um projeto De extensão Paralelo Que a gente desenvolve Desde 2002 Eu comecei A me interessar Muito por plantas Medicinais Onde eu abri Uma linha de pesquisa Dentro do PPGCA Também junto Aos Acadêmicos Que eu tenho orientado O TCC Nessa linha E também Iniciação científica E tenho desenvolvido Então nessa área Essas pesquisas O que eu tenho Para dizer É que Se eu fosse Mais jovem E fosse escolher Fazer o curso Eu faria novamente Ciências biológicas E novamente A botânica Porque eu me apaixonei Desde o início E até hoje Sou apaixonada Então como professor Jairo Também Agora em Março Vai fazer 40 anos Que eu estou na Unesco Desde a Como professora Aqui em 81 Que eu voltei Então assim Eu me sinto em casa Na Unesco É a minha segunda casa Como sempre Foi Até com um pouco De ciúme Da família Porque eles Já vai para o herbário Já vai para o herbário Porque nós também Junto com outros professores Que temos o herbário Que hoje em dia Está todo informatizado Todo material digitalizado Que qualquer pessoa Do mundo inteiro Tenha acesso Às recicatas Ou às plantas secas Lá do herbário E com isso É uma Trajetória Que eu tive Ali na Unesco Muito boa Meus filhos Meus filhos também Estudaram na Unesco Todos os dois E Para mim É uma satisfação Muito grande Fazer parte Que eu digo Da família Unesco Então é muito gratificante E quero assim Então encerrar Se for Falar Agradecer Muito De coração Ao professor Alfredo Muita gratidão Por tudo Que ele me oportunizou O que eu sou hoje Eu devo muito A ele E a professora Sema Do que me conduziram Em direcionário Neste caminho Da pesquisa E do ensino E da extensão também Então obrigada A professora Luciane Também Eu agradeço muito Atualmente Por ela Me oportunizar Estar na Unesco E contribuir No que for necessário Para o curso De ciências biológicas O PPGCA E também eu leciono No curso de farmácia Plantas medicinais Posso dizer também Que é uma contribuição Que eu dou Pela minha formação Muito obrigada É isso Professor Laíno Devolvo a palavra Obrigado Professor Avanilde Vamos agora então A um vídeo Das homenagens Da professora Avanilde Aos professores Do curso Oi eu sou a Su Sou a dona da dona fase De ciências biológicas E através desse vídeo Eu gostaria de homenagear Um dos meus professores E alunos A nossa querida Professora Avanilde Ela que tem sido Uma grande inspiração Desde o início da graduação Sendo mulher Sendo pesquisadora Sendo mãe Uma grande botânica E também Uma professora Sem igual Ela que foi uma das primeiras Alunas do curso De ciências biológicas Tem influenciado Desde a criação Do curso Na formação Dessa Dessa estrutura Desse conhecimento Que o curso tem A nos oferecer Desde lá de trás Então ela contribuiu E contribui Diretamente nisso Tanto sendo professora Em sala de aula Como sendo uma professora Que participa lá Das pesquisas Dentro do Herbalho Eu tive a oportunidade De conhecê-la melhor Ela me orienta Desde 2017 E me acolheu muito bem Assim com o professor Robson Lá no Herbalho E eu tive muita sorte De poder então Experienciar esse processo Na minha vida acadêmica Ao lado dela Recebendo seus conhecimentos Recebendo seus conselhos Então É de muita, muita sorte De todos os alunos Que puderam compartilhar E trocar De alguma forma Com ela Pra absorver um pouquinho De toda essa sabedoria Que ela tem a nos oferecer Então Tenho certeza Que ela não mudou Só a minha vida Não melhorou Só a minha vida Mas também A vida de muitas outras pessoas Dentro do curso De centro geológica Influenciando muito No caminho botânico Tendo muita influência Também na comunidade Na relação etnobotânica Levando muito conhecimento Pela pastoral da saúde Enfim Ela é uma pessoa sem igual Uma professora incrível E que está há tanto tempo Pra nossa sorte E ali Tendo essa relação Tendo essa relação Com nós Com os alunos Com os outros professores Enfim Não tenho palavras Pra descrever A professora Não teria como Resumir no vídeo Toda a importância dela Toda a importância dela Não só pra minha vida Mas pro curso em si É difícil de descrever Através de palavras Mas a gente pode resumir Agradecendo muito Com todo o nosso coração Então em nome de todos os alunos E de todos os professores Eu deixo a minha gratidão Pra professora Agradecendo Por ser essa pessoa incrível Por ser essa pessoa Dedicada Muito calma Muito amorosa E muito paciente Com todos os alunos Então É uma grande sorte Poder ser lá Ao nosso lado Então muito, muito obrigada Professores Um beijo E Sempre vou te carregar Meu coração Com certeza Bom, professora Vaníde Pra mim Representa A minha mãe científica Uma das minhas mães científicas Representa aí Uma pessoa Que lutou incansavelmente Que luta incansavelmente Pela pesquisa Pela qualidade no ensino E que Muito inspirou Nós todos Acho que Eu falo aqui Pelos colegas também Que tiveram A sua formação Condicionada Da professora Vanilde Hoje nós somos colegas Eu sou professor Aqui na universidade Juntamente Com a professora Vanilde Também divido com ela Aqui A sala no herbário Hoje eu ocupo O cargo de curador Do herbário Para o doutor Raulino Heights Que já foi um dia Da professora Vanilde Então é um prazer Ter ela como colega Como professora Como mãe científica Como conselheira E muitas vezes Então fico muito feliz Em estar falando aqui Sobre essa pessoa Maravilhosa Que é a professora Vanilde Além de excelente profissional Excelente pessoa Sempre disposta A ouvir A aconselhar E sempre nos fazendo crescer Acho que falo por todos Quando digo que É uma professora nata Excelente educadora E todos nós Tivemos o prazer De ter a professora Vanilde Como professor Então eu fico muito feliz De estar aqui hoje Falando para ela Que é uma excelente profissional E que eu sou muito grato A ela Por todos os ensinamentos Pela inspiração E principalmente Por me mostrar os caminhos Da ciência E da qualidade no ensino Muito obrigado professora Então eu gostaria De parabenizar Todos os biólogos Nesse nosso dia 3 de setembro E especialmente Claro Parabenizar Em nome de todos nós A nossa querida Professora Vanilde Que é o nosso exemplo De bióloga Então Eu queria dar o meu abraço E a consideração Que eu tenho Por ela Que foi minha professora Na graduação Minha orientadora No mestrado Lá em Florianópolis E falar sobre a professora Vanilde É muito simples É falar de uma professora Que todos nós já sabemos Como é que é E é uma professora Muito dedicada Além de todo o conhecimento Transmitido Eu que tive a oportunidade De trabalhar Com ela Na pesquisa Que tive oportunidade De ser orientado Dela no mestrado Então Definir a professora Vanilde É definir ela Como uma pessoa Comprometida Dedicada Disciplinada Naquilo que faz E que tentou E que tentou Tenta Até hoje Transmitir tudo isso Para nós Enquanto alunos E por isso E por isso A merecida homenagem A nossa professora Vanilde Nesse dia de hoje Parabéns E parabéns A todos os biólogos No nosso dia Tive o privilégio De ser aluna Da professora Vanilde Na década de 80 E lembro com muito carinho Dos momentos Que de expectativa Que tínhamos De ter a disciplina De botânica Com a professora Vanilde Lembro com muito carinho Também Dos livros Dos meus livros Inclusive Do Atlas Botânico Que era uma das referências Da literatura botânica Que fazíamos uso Na época E a expectativa Grande De fazer a coleta Num determinado momento Do curso de graduação Da coleta de folhas Para secagem De fazer o herbário Foram momentos Assim Maravilhosos Dentro da graduação Do curso de biologia Que tive Que até hoje Se tornaram Inesquecíveis Para mim Posteriormente Ao curso De biologia Já No momento De realizar O curso De especialização Em ensino De ciências Eu tive O grande Privilégio De ter ao meu lado Me orientando A professora Vanilde Sim A professora Vanilde Que Deus Abençoe Ricamente A sua vida E que Cada vez mais Nos traga Essa tua experiência E nos ensine Cada vez mais O valor De ter uma alma verde Muito obrigada Querida Vanilde Ser professor É ter a capacidade De sair da cena Sem perder o espetáculo Pensando nisso Nesta frase Eu fico lembrando As cenas Do nosso curso De ciências biológicas Iniciado em 1970 Durante o tempo Que ficamos juntas Muitas lembranças Passam pela minha cabeça Foi no colégio Madre Teresa Michel Que iniciamos Nossa jornada Fomos para Sátiki E terminamos lá O curso Durante esse tempo Muitas aulas Práticas E saídas A campo Nós realizamos No lugar onde estou Agora Nós estudávamos Muito Para as provas E confesso Que naquela época Eu tinha até Uma certa inveja Da tua capacidade Em memorizar As plantas Continuaste estudando Depois de formada Fizesse mestrado Doutorado Pós-doutorado E continuas Exercendo A tua profissão De professor Na universidade Parabéns Vanilde Continue Lembranças Da eterna colega Lurdinha Beijos Tchau 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 ...dente do Centro Acadêmico de Biologia, Bruna Martins dos Passos, para conduzir a homenagem aos alunos do curso, os egressos e os atuais. Oi. Então, como já foi comentado, a nossa próxima homenagem é aos egressos e atuais alunos do nosso curso. Ela vai se dar através de um audiovisual preparado pelos presidentes que já passaram pelo nosso Centro Acadêmico. Ingressamos na graduação com uma imagem prévia e idealizada do que é ser biólogo. Querendo salvar o mundo inteiro num escar de olhos. Com o tempo, ao longo das disciplinas e semestres, vamos entendendo um pouco mais sobre a complexidade da profissão. Aprendemos que a biologia abrange até mais do que pensávamos, envolvendo tudo o que somos e tudo o que nos rodeia. Aos poucos, com as oportunidades que nos são dadas, começamos a nos identificar com determinadas áreas. Sendo todas essas experiências responsáveis e essenciais pela construção das nossas personalidades como biólogos. Ao final, não desistimos da ideia de salvar o planeta. Entretanto, essa ideia é, agora, adaptada. Ainda queremos salvar o planeta, mas agora entendemos que a salvação não virá por meios extraordinários. Mas sim de um processo longo e de muito trabalho. O cuidado com o ambiente natural, com todas as formas de vida, pode ser realizada de diversas maneiras. Através da conservação, da consciência da comunidade, da pesquisa, da educação ambiental, do levantamento da biodiversidade e de tantas outras atividades, que, por lei, são competências do biólogo. Cabe a nós, biólogos, guiarmos o caminho para um mundo mais sustentável, saudável e científico. Mas cabe a todos o comprometimento nesse processo de cuidado do lugar, que chamamos de lar, o planeta. Com a graduação em ciências biológicas, podemos experimentar a vivência da pesquisa através do bacharelado, como também a experiência da didática na licenciatura. O curso da Unesc nos proporciona, além da teoria, práticas em laboratórios equipados, participação em projetos de pesquisa e extensão, laboratórios de disciplina, saídas de campo, entre outras oportunidades que maximizam a experiência e o aprendizado do aluno. Todo o conjunto de atividades teóricas e práticas auxiliam na formação de um profissional mais completo. Tanto no âmbito da pesquisa, como no âmbito coletivo. Formando biólogos capacitados na execução da profissão. Seguimos agora, ainda lembrando da história do nosso curso, com uma série de fotos que encontramos do curso de ciências biológicas. Vamos continuar então. Convidamos o professor que coordena o curso, o professor doutor Jairo José Zocchi, para fazer a entrega virtual das placas de homenagem pelos 50 anos do curso de ciências biológicas. Homenagem do curso de ciências biológicas, FUCRI UNESC, a professora doutora Luciane Bisonin Zereta, magnífica reitora da UNESC, pela comemoração dos 50 anos do curso. Rafael, eu tenho que soltar um PowerPoint dos certificados. Um momentinho, Lennon, por favor. Beleza. É, Rafael. Vamos ver se aparece a apresentação Ah, perfeito Bom, então A primeira homenagem Desta noite vai para a nossa Reitora, professora Doutora Luciana Mugini Sereta Reitora da UNESC E pela comemoração dos 50 anos Do curso de ciências biológicas Pode passar o próximo Segundo homenagem É nosso reconhecimento Ao vice-reitor Professor doutor Daniel Previ Pode passar o próximo O terceiro vai para o nosso Professor doutor Alfredo José da Veiga Neto Que foi professor do curso Entre 1970 e 78 Coordenador em 70 e 74 E diretor executivo da FUC UNESC Em 97 Em 77 e 78 Próximo, Rafael Professor Altanino Furlaneto Quem eu Ouso chamar de topo Aluno do curso de ciências biológicas Em 70 e 74 Professor do curso de 74 a 2009 Coordenador do curso de 75 a 77 E diretor executivo de 79 a 83 Meu amigo em particular até os dias de hoje Professor José Alberto Francisques Rodrigues Professor do curso de 72 a 2003 Coordenador de 1977 a 1988 Um professor incrível que formou muitos e muitos alunos do Colégio Marista e da Universidade Praticamente metade do curso de ciências biológicas foi aluno dele Uma pessoa incrível que orientou muita gente Muito obrigado, professor Próximo Professor Leonora Petri Professora do curso Não só do curso de ciências biológicas Mas de outros cursos da Universidade Professora do curso de 75 a 2005 Ordenadora do curso de 88 a 93 Minha professora durante a graduação Deixa comigo agora Eu sou Jairo Porque a próxima homenagem diz assim Homenagem do curso de ciências biológicas FUC-UNESC Ao professor doutor Jairo José Zocchi Aluno do curso de licenciatura em ciências Habilitação plena em biologia 81 a 85 Professor do curso de 86 até o presente momento Coordenador do curso de ciências da FUC-UNESC De 1994 a 96 Coordenador do curso de ciências biológicas 2002-2004 Coordenador adjunto do curso de ciências biológicas 2015-2018 Coordenador do curso de ciências biológicas 2018-2018 Até os dias de hoje Pela comemoração dos 50 anos do curso Obrigado professor Próximo Os meus cumprimentos A professora Maria Alcineia Porto Sônico Que nos ouve Aluna do curso de ciências biológicas De licenciatura em matemática no período de 74 a 97 Professora do curso de vários cursos da Universidade Do período de 78 a 2016 Coordenadora do curso que brilhantemente conduziu Após o período que eu estive ausente De 96 a 2001 Professora, muito obrigado pelos seus ensinamentos Próximo Professora Maristela Campos Em memória Que foi aluna do curso de licenciatura em ciências Habilitação plena em biologia No período de 75 a 77 Professora do curso de 85 a 2008 Quando nos deixou E coordenadora de 98 a 2002 Uma alma, sim Uma perda incrível para nós Próximo Professor doutor Luiz Alexandre Campos Que atuou na universidade No período de 2001 a 2008 Foi coordenador de curso de 2004 a 2005 Próximo Professora Miriam Conceição Martins Aluna do curso de licenciatura em ciências Habilitação plena em biologia No período de 80 a 84 A quem eu tive o prazer De dividir o espaço da sala de aula Enquanto aluno Professora do curso de 2000 até atual Coordenadora adjunta de 2005 a 2006 Coordenadora do curso No período de 2006 a 2015 Entre coordenadora e coordenadora adjunta Próximo Professora doutora Birgit Hartley Marques Que é professora do curso de 2006 até a atualidade Colega de curso de pós-graduação Professora e coordenadora adjunta No período de 2009 a 2012 Próximo Professor doutor Rafael Martins Aluno do curso de ciências biológicas No período de 98 a 2002 Professor do curso de 2005 a atual Meu coordenador de 2015 a 2017 E atualmente A coordenadora adjunta de 2012 a 2015 E atualmente com quem eu tenho a honra De dividir a coordenação do curso Professor O senhor é um profissional Muito capacitado Eu te admiro muito Próximo Professora doutora Valente Cidadines Anete Aluna do primeiro curso Licenciatura em ciências biológicas De 2004 Professora do curso de 81 até a atual A quem eu não tenho palavras Para dizer a gratidão Que eu tenho tido a oportunidade De ter sido seu aluno E ter tido a oportunidade De iniciar na pesquisa Através dos seus projetos Professora, é uma honra Pela como colega Próximo Acadêmica Eduarda Fraga Olivo É aluna do curso de ciências biológicas Bacharelado De 2018 até os dias de hoje Ela é vice-presidente Do centro acadêmico de ciências biológicas Chico Mendes 2020 até a atualidade Representa A nova geração de pesquisadores Duda, tu és uma menina porreta Te mantém assim que tu vai longe Próximo A acadêmica Bruna Martins dos Passos Aluna do curso de ciências biológicas Bacharelado de 2017 até a atual Ela é presidente do centro acadêmico de ciências biológicas Chico Mendes De 2020 atual Não por acaso Ela é minha orientada Também Uma pensadora incrível Com uma capacidade de aprendizado E de uma sede de aprendizado Incrível Da mesma forma Como eu falei para a Duda Você também vai chegar longe Próximo Professora Mainara Figueiredo Cascais Aluna do curso de ciências biológicas Bacharelado de 2005 a 2008 Minha aluna Da segunda turma Professora do curso de 2011 atual Colega de trabalho Professora A senhora tem um futuro brilhante pela frente Próximo Professora A psicóloga especialista Tereza Gregório Que em nome dela Eu homenageio todas As secretárias do curso de ciências biológicas Desde a década de 70 Até os dias de hoje A Tereza Ela Eu costumo dizer que a Tereza É um zagueiro Ela Ela Resolve muitos problemas Ela Ela tem uma percepção Uma capacidade De acolhimento Extremamente grande Os nossos alunos São bem atendidos Bem representados Isso está Muito Muito Em conta dela Tereza Muito obrigado Em teu nome Eu agradeço A Lorete A Tote Todas as Secretárias Que passaram Pelo curso de ciências biológicas Acredito que terminou Para ter mais alguma Fé Eu acredito que não Devolvo então A palavra para a Laiane Para a condição Laiane precisa chamar ainda O último vídeo O vídeo 6 Que é A homenagem A todas as aulas práticas de campo Que ainda não foi passada Por favor TV Unesc Vídeo 6 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Boa noite. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto